Olá, Max. Seu fã-clube oficial não cabe mais na nossa marquise. Hora de outra expansão do local. Eu pensei que o Horizon Valley do Yarra tinha virado um festival de gastronomia, com tantas barracas de comida que estamos colocando. Oi, pessoal! Como vão? Scott Tyler na Base Arena. Eu acabei de voltar de mandada pela nova expansão do Vale do Yarra. Preciso dizer que tem uma coisa bem estranha com ela. Tipo, eu não consigo descobrir o quê? Lindas colinas verdejantes, passarinhos cantando nas árvores. É tão... tranquilo. Quase me pegou. Mas eu corri pra cá, botei uma batida e agora estou bem. Acho que voltei a ser eu mesmo. Então, Horizon, cheguem mais e me ajudem com o doce cheiro de pneu queimado e o rouco dos motores enquanto eu toco isso pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.